Pois é pessoal mais um dia de HCG, vou pesar aqui, estou em torno de 62 porque ontem eu comi muito e eu não vou ficar me lamentando porque ontem eu comi, só sei que eu tô nessa daqui, hoje eu tenho certeza que eu não saí dos 62, com a ajuda de Deus eu vou recuperar esses dias que foram os dias, foi uns dias pesados porque eu estava com muito, deu muita ânsia para comer, tem 62, de qualquer forma não sair dos 62, é isso ai e até mais tarde. Tô eu aqui para fazer um pequeno vídeo, hoje o vídeo não vai ser muito longo, só vai conhecer para dizer como foi o resumo do dia, hoje foi assim, totalmente ao contrário de ontem, ontem eu tava com aquela ânsia, com aquele impulso, com aquele, com aquele desespero para comer, hoje não deu vontade nenhuma de comer, para dizer que não deu vontade, de manhã eu comi, eu fui, eu tive que ir para um restaurante com meu filho e porque eu tinha que encontrar outra pessoa lá e lá é café da manhã por um euro, então é dois pão, dois pães com geleia, chá, o café, então eu peguei um café e peguei os dois pães e dei os pães para o meu filho, só que ele não comeu e é o pão que eu mais gosto, então eu comi porque eu não tinha comido nada, desde cedinho, era 9 horas, eu comi um pedaço do pão desse tamanho, só uma banda desse tamanho assim, do tamanho do meu dedo, da grossura do meu dedo, então foi praticamente uma bocada que eu comi desse pão, depois eu cheguei em casa, comi as minhas bolachinhas, depois eu almocei, não, aí eu comi uma maçã, metade de uma maçã e depois no almoço eu comi as bolachinhas, depois de tarde comi bolachinhas e agora a noite que eu comi um pouco a mais, mas eu comi bastante pepino, tomate, a gourgette e um pedaço de tartar, um tartar e uma coxa de galinha porque eu estava com muita fome, então eu comi um pouquinho, eu comi um pouquinho a mais, assim, só um pouquinho por causa da carne, mas hoje eu não saí muito da minha dieta, talvez por causa das bolachinhas, mas aquele desespero parou, só que eu tô achando essa dieta muito sofrida para mim, talvez para outras pessoas não podem nem ser, mas eu tô achando muito sofrida, muito pesada, muito demorada, os efeitos diminuiu totalmente, eu tô já com uma semana, já tô com 62 quilos ainda, e tô caminhando para 26 dias de HCG, então eu quero parar, pelo menos perder esses 2 quilos antes dos 26 dias, que aí vai faltar 15 dias para me terminar o dia 40, 15, um pouquinho a mais, mas tanto faz. O negócio é que eu quero terminar logo, gente, eu tô contando os dias para passar logo, 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 hoje é 4, e eu termino dia 25, então falta 21 dias, fora mais 21 dias que tem que ser para estabilizar, e não não vai poder comer muita coisa, mas evitar bastante, açúcar, refrigerante, isso não existe na dieta, mas é isso aí, eu só vou ficar alegre agora, crio, quando eu ver a balança, 61 quilos zerado e 60 quilos, ai, mas tá pesado, mas não vou desistir agora não, já sofri demais e desistir agora, melhor sofrer um pouquinho mais e, sabe, sair desses 60, que mais de 5 anos eu não saio desses 60, e pronto, é isso aí, gente, a gente se vê amanhã, fica com Deus, vou orar, pedir força, graça, Deus, que me ajude mais esses 20 dias, que passe logo sem eu menos perceber, fica com Deus, até mais, tchau. E aí E aí E aí